No Porto Favela estamos aqui na Escola da Conceição. A gente está indo para lá e já está encontrando aqui com estudantes que estão saindo. A informação que a gente tem é que hoje não foi fornecido o transporte escolar. Tudo bem? Vocês estudam na Conceição? Elas. Elas? E não tem... Hoje não teve? Não, não teve micro não. Não tem? Pergunta com a mãe dela. Qual foi o motivo, minha senhora? Tudo bem, mamãe? Não serve. Não te informaram? Não. Mas as crianças passam por esse perigo da BR-116. É, passa, né? Mas não deram essa informação para a senhora? Por que não tem o micro hoje? Não sei. Desde segunda-feira, né, que não tem. Já faz aí quase cinco dias que não tem o transporte escolar da garotada? Não, não tem. E ninguém deu informação nenhuma? Não. Por isso que a senhora está vindo buscar? Eles disseram que estão... Não tem som, né? Não tem som. Antigamente eles iam de quê? De micro. De micro? Aí agora a senhora está tendo que vir buscar por causa do perigo? Uhum. Obrigado. Que bom, professora. Essa garotada está atravessando a pista sozinha e hoje não tem transporte escolar? Não, hoje não está tendo transporte escolar. É uma semana já. Já faz uma semana, mamãe? Uma semana. O que aconteceu? O que foi avisado, Simone, na sua vila? Que é só em janeiro. Só vai ter micro ano que vem agora. Como é que é? Só vai ter micro ano que vem agora. Aí vocês vão ter que ficar... Tem que ficar buscando, fazendo... E as mães que não podem trazer, as crianças estão indo sozinhas para casa. Sozinha? Sozinha. Estão atravessando sozinha. Vocês estão tendo que vir buscar por causa do perigo da BR? É. Tem mães que não trabalham e não podem trazer os filhos que estão faltando. Professora, como que está sendo feita essa travessia das crianças aqui na BR? As mães estão vindo buscar. As mães estão tendo que vir buscar? Não é ela que é mãe, ela... E antigamente era o micro que levava? O micro e o ônibus. O micro e o ônibus. E qual a posição que o pessoal está dando? Ah, eles falaram que estão, né? Está em pausa, está quebrado... Está quebrado o motor. E era um prazo de 10 dias. Mas agora a monitora do micro ônibus falou para as mães que é só em janeiro, porque a prefeitura vai esperar um repasse de verbas para arrumar o motor do ônibus. Essa foi a informação que foi lhe passada? Foi, pela monitora do ônibus. Esse um ano de governo cido, o que mudou na sua vida? Piorou a minha vida. Piorou e tudo. Por isso que você guardou essa camiseta? É, minha filha, essa daqui é sagrada. Está certo, então. Valeu. Obrigado, professora. De nada, boa tarde. Oi, mamãe. A senhora veio buscar as crianças? Vim buscar. Estão sem micro? Sem micro. O que a senhora acha dessa situação? Ah, eu não acho legal, né? Porque vai ser duas semanas sem micro, como que nós vamos ficar? As mães não aguentam, tem mãe que trabalha. É perigoso atravessar com essa quantidade de crianças, BR? É perigoso, porque se a gente vai pela passarela, fica mais difícil. Você está entendendo? Eles moram nos pires. Dá para vir pela passarela. Mas só que é muito difícil, porque você vai até chegar lá e voltar de novo para atravessar aqui, tem que querer saber essa coisa, então a gente já vem direto. O que a senhora acha da prefeita ser uma professora e estar sendo tratada dessa maneira as crianças? Eu acho um absurdo. Um ano de governo sido, o que mudou na vida da senhora? Olha, até agora eu não posso falar nada, meu querido, que mudou nada, porque eu não vejo mudança. Vejo a mesma coisa. Se a eleição fosse hoje, a senhora votaria em quem? Não, eu não votaria mais nela, não. Não? Tudo bem, então. Muito obrigado, minha senhora. De nada. Criançada, cuidado, pega na mão da mamãe aí. Tudo bom, diretora? Tudo bem. Boa tarde. Boa tarde. O que está acontecendo em relação ao transporte escolar? Nós fomos avisados pela prefeitura que o micro está em manutenção, né? Então, eles estão fazendo reparos no motor, parece, e avisaram que a partir de amanhã, acho que já estaria normal. Quantas crianças são transportadas nesse micro que está faltando? Em média, umas 20, 30 crianças. E essas crianças são liberadas naturalmente, mesmo com o micro ou sem o micro? Não, essas crianças, geralmente, as mães vêm trazer e levar de volta. Certo. Elas trazem. Não são liberadas porque pegam a BR, né? Nós não liberamos crianças. Então, vocês só liberam quando a mãe chega? Com a presença das mães. Deram previsão de quando esse micro vai voltar a funcionar? Ela me ligou agora à tarde e disse que amanhã me passaria. Quem te ligou? A Rosilene, do transporte. Do transporte? É. Quanto tempo que está sem esse transporte? Olha, há uns três ou quatro dias. Três a quatro dias? Raquel, uns três ou quatro dias que está sem o transporte. Tem mais de quatro dias. Uma semana, praticamente. Uma semana sem o transporte? É, mais ou menos uns quatro dias. Tudo bem, então. Muito obrigado, diretora. A luta está difícil, mas não posso desistir. Depois da tempestade, flores voltam a surgir. Mas quando a tempestade demora a passar, a vida até parece fora do lugar. Não perca a fé em Deus, fé em Deus, que tudo irá se acertar. Pois o sol de um novo dia vai brilhar. E essa luz vai refletir na nossa estrada. Clareando de uma vez a caminhada, que nos levará direto ao apósio. Tenha fé, nunca perca a fé em Deus. Pra quem acha que a vida não tem esperança, fé em Deus. Pra quem estende a mão e ajuda a criança, fé em Deus. Pra quem acha que o mundo acabou, pra quem não encontrou amor. Tenha fé, vá na fé, nunca perca a fé em Deus. Tenha fé, vá na fé, nunca perca a fé em Deus.